O Ministério da Agricultura fez uma força tarefa pra retirar dos mercados aí de São Paulo, gente, aqui também, do Distrito Federal, alimentos impróprios, viu? Quem vai contar essa história todinha pra gente é a Niki, tô vendo até feijãozinho. Sabe esse cafezinho aí que você tava tomando? O meu é do bom. Você sabe a procedência? Eu não. De onde que vem, pra onde que vai, que é o negócio todo? Donde vem, onde rai. É bom ficar ligado, ó, café torrado suspeito, azeite de oliva, tudo isso foram retirados do mercado, tá, gente? Arroz e feijão, com erro de classificação, também foram apreendidos. Aqui no Distrito Federal, mais de 2 mil pacotes de feijão foram retirados de comercialização, por quê? Eles apresentavam ali indícios de conter impurezas, sabe? Acima do permitido, ou seja, porquê é permitido, né? Às vezes ali, no momento da colheita e tal, na separação dos grãos, pode vir alguma coisinha, Fred. O negócio é que esses aí estavam muitos e aí não passaram no teste. O Ministério da Agricultura aí, totalmente contra esses produtos adulterados, que tem alguma mistura ali, que vai além do arroz, que vai além do feijão. Então, eles estão de olho, viu? Já que em casa a gente não percebe muito bem. Na hora de comprar também, muitas vezes, a gente não repara, né? E aí acaba prejudicando a saúde. Olha lá o tanto de óleo, filho. Olha o tanto de óleo. O arroz aí, que era tipo 1, na verdade, era o tipo 3. E o bicho pegou. E eu acho bom a Vigilância Sanitária estar sempre fazendo essas batidas aí, porque, como a Niki falou, às vezes a gente não tem tempo e nem conhecimento, na real. Olha lá, pegar um DC aí, pegar grão por grão, hein? Já não tem quase nada pra fazer. A gente não tem nem o conhecimento pra saber se é bom ou ruim. Tem que fazer o almoço, quem é que vai ficar selecionando ali? E a gente, né? A maioria dos brasileiros, a gente vai ao mercado atrás do que é mais barato. Acaba comprando do mais barato mesmo. E esses, sim, é os que vêm com mais problemas aí, né? Os mais costumam ser os adulterados. E aí